Nossa O grito é muito Cara, o The Rock destruiu uma Meu Deus, o The Rock destruiu um avião com uma ambulância Talvez eu seja a única pessoa no mundo que nunca assistiu Velozes e Furiosos Errou feio, errou feio, errou rude Mas é isso aí, eu não sei nem quantos filmes são ao todo Sete, oito, nove, quantos são? Eu não sei, eu nunca vi também Então eu e a Gabi somos as duas únicas pessoas que nunca assistiram nenhum filme sequer de Velozes e Furiosos Eu sei que tem o Vin Diesel e que tem um deles que se passa no Brasil porque tem o meme do Aqui é o Brasil Sendo assim, a minha querida equipe do Vale separou aqui alguns momentos icônicos pra gente reagir sem contexto E se você gosta de cultura pop, cinema, série, Frevers, já se inscreve aqui no canal Pra não perder não só os sem contexto, mas também quiz, análise de filme e vários outros conteúdos super legais O problema vai ser eu sair daqui gostando muito e querendo assistir Vamos lá, Operação Babá 2004, que é outro filme do Vin Diesel Ou eu tô louca Olha lá ele Ei, esse cara é o Mega Tubarão Ele fez o Mega Tubarão Essa é a minha referência O que é isso, é uma criança? O que a criança tá fazendo nesse filme, gente? Algo me diz que não é o melhor lugar Ah, eles estão no avião Tá tocando Baby Shark, é isso? Ah, ele é um agente secreto A criança numa mão e o revólver na outra, achei saudável O que esse bebê tem de tão valioso? Mãe, a criança tá brisadíssima no Baby Shark Ai, gente, eu fico aflita Ah, ele é o Zepiro Ele vai lutar com todo mundo, dando tiro com o bebê no colo É esse tipo de coisa que você gosta de assistir, gente? Ah, que bonitinho Meu Deus, mano Ele tá num avião Atirando em várias pessoas Atirando pra frente, pra trás O cara atira e dá porrada Tacou a criança Oh, mas é bem coreografado o negócio, né, Pedro? Ah, é legal, vai Tipo, não é muito meu tipo de filme, assim, eu acho Mas quando a gente para pra assistir, é bacana Ei, que fofo Ai, ele tá com o colete à prova Menina, eu me assustei agora, mano Porque o cara atira nas costas dele Ele claramente tá com o colete à prova de balas, né A não ser que ele seja o Hulk e eu não tô sabendo E aí, quando ele vira Ó, ó Eu achei que ele ia usar a criança pra parar a bala Falar, não, aí é longe demais pra mim É isso aí, mano Tu vai atirar no Baby, tá ficando doido? Mano, a criança tá muito pisada no Baby Shark Cara, é muito filme pra marcho hétero, né, cara? Tá, a criança fez cocô Entendi, entendi, Pedro Pedro, tu gosta de Velozes e Furiosos? Um dia desse eu e a Thaísa a gente fez um quiz aqui no canal Que era o quão hétero é o seu gosto pra filmes E aí tinha vários filmes pra gente decidir se a gente gosta ou não Obviamente tinha toda a franquia de Velozes e Furiosos E aí quando a gente não marcou nenhum Eu falei pra Thaísa Pô, com certeza não vai dar que o nosso gosto é super hétero top Mas eu acho que ele é tão hétero top Que ele faz a curva Ele acaba ficando divertido pra todo mundo Quando eu achava que não dava pra ficar mais... Gente, vamos fazer um disclaimer Eu não tenho nada contra héteros Tem uma expressão hétero top Que usa pra definir aquela galera, sabe? Que te puxa pelo braço na balada É essa galera que a gente tá falando Eu não quero ofender você que é um hétero legal Ai, Jess, existe, mano Entendeu? Até minha irmã é hétero legal Tu é hétero ou Thaís? É sim Até onde se sabe, sim Não vamos praticar a heterofobia aqui nesse canal Tá? É o The Rock, porra O The Rock tem Velozes e Furiosos? Cara, eu geralmente não sabia dessa Pô, se é Velozes e Furiosos Tem que ter cena de Velocidade de Fúria Opa, Girl Power Atirou nas meninas, mano Que isso O carro é blindado Tomou uma bomba no rabo Arrastou na parede E segue intacto funcionando Cara, é muito mentiroso, né? Ué, mano, tem um avião dentro do túnel O que é isso? Parece jogo de videogame, isso, Pedro Nossa O grito é muito Cara, o The Rock destruiu uma Meu Deus O The Rock destruiu um avião com uma ambulância Qual é o nível que esse negócio vai tomando, Pedro? Ih, as meninas estão intactas Impressionante Não é impressionante, não Cara, o The Rock consegue sair daí Meu Deus, ele empurrou o vidro, mano Ele é o maior avião Olha isso Quem foi? Foi o Maui, porra Nossa, isso é muito aqueles momentos, né? Tipo, que aparecem no trailer Ai, gente, eu juro que eu queria ficar mais empolgada Mas eu acho meio tosco, cara Sei lá como é que eu tô me sentindo Explosão Tchacabum Olha isso É um míssel Aonde é esse Velozes e Furiosos? É na Alaska? Tem gelo pra minha Alaska Porra, é Velozes e Furiosos no submarino Ah, vocês são mais rápidos que o míssel, mano Não Vocês são Velozes e Furiosos Ai, ele A cara da franquia Apareceu finalmente a Margarida, Pedro Ele tá indo pra cima do quê? Do míssel? Tô tão confusa, mano Ele tá apaixonando corrida com o míssel Ele driblou o míssel, Pedro Isso aqui é realidade É super possível Meu Deus, ele virou o míssel pra bater na WandaVision Não, não tem nada a ver com a WandaVision Achei que era ela por uma fração de segundos Nossa! Nossa! Ei, peraí, porra Carro nervoso, né? O Herbie faz igualzinho, Pedro O Herbie também empina Cara, ele vai O que que tá acontecendo, mano? O cara vai afundar o submarino Com uma batida de pneu ele vai afundar Ele vai sair meio ao fogo O carro dele vai tá bonzinho funcionando ainda Ah Não, porque depois das meninas Eu achei que o carro dele ia sair ileso O carro não Mas ele, Pedro Novo em folha Nada, bala um calvo Explodiu, quebrou Acabou, queimou Aí, quem é isso? A galera foi lá proteger ele? Inacreditável Muito bom, né? É, isso aqui que é bom A galera fez tipo um forte de carro Pra ele não ser atingido Incrível Doideira Vou fazer minha crítica aqui, mano Herbie faz a mesma coisa que esse carro do Vin Diesel Dojão americano E o Herbie ainda tem aí Artificial Intelligence Não bato papo com o robô Não fecho com o robô Fechou com o robô, não fechou comigo Não quero saber de robô É um pássaro? É um avião? Oh my god Eu quero cena no Brasil, mano Você é uma Ferrari? Não Oh gente, vou falar um negócio pra vocês aqui Eu gosto de Velocidade Eu sou a velocidade Eu não sou o tipo de pessoa Que procura uma estrada vazia Pra acelerar meu carro com os cacetes Pra botar minha vida em risco Que eu não sou imbecil Mas Sabe aqueles passeios Que tu vai tipo Do lado de uma pessoa experiente E aí a pessoa mete o pé numa pista de corrida Num carro de corrida E tu fica tipo Oh my god Eu acho muito legal Uma vez eu tava viajando com a minha família E a gente tava em Amsterdã, na Holanda Chamamos um Uber E o Uber era simplesmente um Tesla O cara começou a falar do carro, né? Com aquela tela Na época, tipo, nem sabia o que diabo era Tesla Ele começou a me explicar as funções do carro Aí ele falou Nossa, e ele chega a sei lá quantos quilômetros por hora É um carro que vai de 0 a 100 em 2.1 segundos E passa de 320 quilômetros por hora Quer ver? Aí eu olhei pro lado, pra minha mãe Eu olhei pra Thaísa Olhei pro meu pai Eu falei Mano, quero Foi uma sensação muito louca Foi muito foda Eu gosto de velocidade Mas assim Assistir Eu tô achando meio cafona Mas tudo bem, né, gente? Mas essa Ferrari tá Olha, Pedro, imagina a gente comandar essa Ixi O diálogo me quebra, mano Don Carros não voam Quer ver que ele vai sair de um prédio e entrar no outro? Pode ser Carros não voam A Ferrari não é um carro, meu filho É uma nave Mano, ele vai sair de um prédio e entrar no outro com essa Ferrari Eu não tô acreditando, Pedro Cara Mano, esse filme não se leva a sério Tá de sacanagem Sério, não é possível, mano Aí, o freio da Ferrari quebrou Se bem que O Pedro pode me corrigir aqui, né Que o carro da Ferrari Pelo menos o de Fórmula 1 Coitado Vive dando problema Tá pegando fogo, bicho Pedro, ele vai varar em outro prédio Pedro Ele acelerou Mano, esse pobre coitado que só foi pegar uma carona Gente, ele vai Inacreditável, Brasil O cara varou dois prédios Com uma Ferrari Eu achei que isso eram pessoas Meu Deus, eram estátuas A gente não é normal, não Cara, o prejuízo de quantos milhões nessa cena O cara destruiu Não fala Uma Ferrari A vidraçaria do prédio E as obras de arte que devem custar uma fortuna E essa Ferrari vai cair na cabeça de alguém lá embaixo Não me deixaram ver a cena até o final Que absurdo O que que acontece depois? E outra Eu achava que o Mega Tubarão Eu achei que ele era parceiro do Vin Diesel Eles são inimigos, né Gabi? Ou É mais um caso daqueles que Ai, no primeiro filme eles se odeiam Ou no segundo filme eles se odeiam E lá pelo quarto eles viram aliados Verdadeiro significado de Lost in Space Tópico sensível Eu amo essa série, gente Cara, como eu amo essa série Uma pena que só eu assisti Aí é verdade Aí é gatilho pra mim, Pedro Nossa, que aflição que me dava Essas cena de voo, mano Eu fui assistir aquele Maverick Top Gun Maverick Achei o filme muito divertido Cara, mas quando eles estão dentro do avião Fazendo aquelas manobras E sobe Aí desliga o avião Desce E depois liga de novo Nossa, que enjoada Só de olhar, mano Agora me diz uma coisa O Vin Diesel pilota avião Não é o Vin Diesel Perfeito Eles estão com o negócio bem improvisado aqui, né Beleza Se compensa a pressão É isso que importa Eu manjo Soltaram o Míssel Ah não Isso são eles Ah, eles estavam acoplados no avião Impressionante Eu sei Eles estão saindo da terra Que palhaçada, hein, mano Não, isso não tá acontecendo, gente Isso não tá acontecendo Não faz sentido nenhum Aí é literalmente longe demais Pedro, eles vão pro espaço A NASA aí se desdobrando pra fazer um lançamento bem sucedido Aí os Velozes e Furiosos pegaram uma sucata E foram embora Mas não explodiu Nem derreteu O cara tá feliz ainda Como é que vocês vão voltar, moço? Como vocês vão voltar? Pedro, eles estão no espaço Eles estão no espaço com um carro velho, Pedro Isso é um Pontiac Fiero Preso no motor de foguete? Cara, gente Isso foi muito feio, mano Como é que é? Eles genuinamente esperam que eu acredite nisso Não Eu sabia que Velozes e Furiosos Era uma franquia famosa Por ter umas coisas mais mirabolantes Mano, o submarino Foi difícil de abraçar Mas essa do carro velho no espaço Não tem a menor condição Na minha cabeça Eu sei fazer isso Por que que sempre tem que ter altura Confusão Tiro Quem é esse? Tem uns personagens que eu não conheço Eu achei que só dava o Vin Diesel nessa franquia Vai ter uma galera Vai cair a porta do ônibus E ele vai por cima do ônibus Assim, ó Até eles se salvar Corre Ele vai correr E ele vai saltar do ônibus pra terra Não, ele vai cair dentro do carro da menina Ele vai cair dentro do carro da menina Meu Deus É parkour Parcour Cara A maior cena de ação de todos os tempos E ele se salvou Essa é a alta escola Brian Ogona, meu povo Uau Algo me diz Que de onde vieram essas Tem muito mais Então assim Se vocês acham que eu deveria fazer um Velozes e Furiosos Sem Contexto Parte 2 Você acha que ele vai sair? Ele sai sim Deixa o gostei nesse vídeo Se inscreve E por favor me dá uma contextualizada aí nos comentários Tá bom? Não custa nada não Um beijo e até o próximo Tchum 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 tch